Certo. Então, pessoal, hoje nós vamos começar a trabalhar a vida na Terra, tá? Na página 20, a gente vai começar a trabalhar a vida na Terra. Pra trabalhar a vida na Terra, a gente tem que estudar um pouquinho o nosso planeta, né? Então, o nosso planeta, ele é formado pela litosfera, tá? Litosfera, então aqui, ó, nosso planeta. Ele é formado pela litosfera, pela hidrosfera e pela atmosfera. Certo? Então, aqui, ó, hidrosfera, litosfera, desculpa, litosfera, hidrosfera e atmosfera. A litosfera, vocês têm aí no livro de vocês, vocês devem estar acompanhados, acompanhando, é formada, o que que é essa litosfera? Quem saberia dizer o que que é a litosfera? Vocês talvez já tenham até estudado um pouquinho sobre isso no ensino fundamental ou não. Quem saberia? É a camada sólida externa do planeta. É a camada sólida, é a camada mais externa do planeta. E ela é formada por que coisas? Do que que ela é formada? Rochas sólidas e solo. Isso. Então, quando a gente tá na rua, pisando, a gente tá andando, a gente tá numa camada, pisando numa camada do planeta, que é a litosfera, que é o solo. Então, o chão é a litosfera? Como? Então, o chão é a litosfera? É, o solo é a litosfera. É a Marte pertinho do pé? Sim, o solo. O solo que a gente pisa faz parte da litosfera. Quando a gente tá, por exemplo, dentro da água, no mar, a gente tá numa parte do planeta, que faz uma porção do planeta, que faz parte da hidrosfera, que é a parte líquida. Então, essa aqui seria a parte líquida, ou, desculpa, a parte sólida, a parte sólida, rochas, solo, né? Aqui seria a parte líquida. Então, todo o ambiente aquático tá aqui, né? Quando eu tô na lagoa do Perique, tomando banho, né? Eu tô na hidrosfera, na parte do planeta, na parte líquida do planeta. Quando eu tô ali na praia do Campeste mergulhando, eu tô na hidrosfera, né? Quando eu venho pra areia e tô saindo da praia, eu já tô na parte sólida, que é a litosfera, certo? Mas, mesmo quando eu tô lá na praia, na lagoa, etc e tal, o que que tá me envolvendo? O que tá me envolvendo é a parte gasosa. Litos. Ah, gasosa. E é a atmosfera. Certo? Entenderam? Hein? Sim. Sim, sim, sim. Tá, toda a parte sólida, né, faz parte da litosfera. Professor, perguntaram ali no chat, se a gente tá dentro do rio e a gente pisa no fundo, vai ser a litosfera ou vai continuar sendo a hidrosfera? O que que vocês acham? Eu não sei, foi a outra pessoa que perguntou. A gente tá pisando lá no solo, é duro, é sólido, não é? Então, é a litosfera. É a litosfera. E a gente tá envolvido por água. Que é a hidrosfera. E ainda por cima, a gente tá respirando, porque a gente tá com a cabeça pra fora, né, não sei se a gente esteja lá mergulhando, mas se a gente tiver com a cabeça pra fora, a gente tá indo pela atmosfera. Certo? Então, são essas três partes que compõem o nosso planeta. A litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Certo? Bom, mas aí a gente tem uma outra camada. E essa outra camada, ela pode estar na litosfera, na hidrosfera e na atmosfera. Certo? Ah, mas como que pode isso? Pode. Porque essa camada é o que a gente chama de biosfera. Tá? Ó, gente. Biosfera. Bio significa vida. Certo? Então, se eu tô lá na litosfera, certo? Vamos pensar agora na litosfera, a parte sólida do nosso planeta, certo? Então, assim, vamos imaginar o solo. Tá? Então, no solo, até aonde no solo eu encontro algum tipo de vida, e quando eu falo vida, não é só nós, é vida, né? É vida, vida microscópica e tudo mais. Então, toda a parte da litosfera em que eu encontro vida, faz parte da biosfera, certo? Toda a parte da hidrosfera em que eu encontro vida, então, assim, nas águas superficiais do rio tem vida, mais abaixo tem vida, lá, bem no fundinho do rio tem vida, nos oceanos a gente vai encontrar vida até lá na parte abissal, sabe aquela parte do oceano onde não chega luz, né? Que é a parte abissal, lá, lá também tem vida. Então, na parte da hidrosfera, toda a hidrosfera onde tiver vida, faz parte da biosfera, certo? E nessa camada de ar que envolve a terra, também, até onde eu encontro vida é biosfera, pertence à biosfera. Então, o que seria a biosfera? A biosfera é todo lugar no planeta onde é possível encontrar vida, tá? Gente, vocês estão conversando bobagem nos chats, tô vendo, tá? Então, é hora de aula, é hora pra prestar atenção, tá bom? É que eu tinha deixado meu microfone ligado, daí a Gabriela desligou, daí eu pedi desculpa que eu esqueci ele ligado. Tá bom. Então, aqui, ó, até aqui vocês entenderam, hein, gente? Entenderam direitinho, então, o que que é a litossfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera, né? Então, quando eu falo... Hã? Eu só entendi direito o que que é biosfera. Biosfera é qualquer, vamos supor, tu pega a litossfera, que é a parte sólida, tá? Então, na litossfera, vamos imaginar que tu tá cavando um poço no teu quintal, certo? Daí, assim, ali em cima, no solo, tem uma porção de plantas e, né, greminha, formiga, etc e tal. Então, ali, né? Ali faz parte da biosfera, certo? Se tu for cavando, e à medida que tu vai cavando, tu vai achando minhoque, vai achando outras coisas, outros bichinhos. Enquanto tu encontrar vida, tá? Algum sinal de vida, vida, na litossfera, na parte sólida do planeta, ela também pertence à biosfera, certo? Que é a séria de vida, é até onde eu posso encontrar vida, certo? Faz parte da biosfera, tá? A mesma coisa na hidrossera, certo? Nos ambientes aquáticos do nosso planeta, nos rios, nos lagos, nos oceanos, aonde eu posso encontrar vida, faz parte da biosfera. É hidrossera? É hidrossera. Mas a hidrossera tem também a sua parte que tem vida. Então, faz parte da biosfera, entendeu? Quem perguntou, entendeu? Ô, Vera, então, é uma pergunta meio óbvia, mas se... Pera, eu tô travando aqui, tô... Tá dando eco, mas tudo bem. Enfim, se a gente tá na hidrossera, e daí a gente tá dentro de um lago, hidrossera é qualquer tipo de água, então? É. Então, se eu tô numa piscina, também é hidrossera? Não, porque daí é um ambiente artificial. Aqui nós estamos falando de coisas naturais. A piscina é um ambiente artificial, certo? Então, não há hidrossera? Não. Essa é a minha dúvida. Não, é água. É um... Um lugar que a gente fez, né? E que colocou água. Mas pra pertencer a... Pra gente chamar de hidrossera, tem que ser natural. Certo? Um córrego, uma lagoa, um rio, um mar, né? Tudo isso, águas subterrâneas fazem parte da hidrossera. Apesar de estar na parte que é a hidrossera, vamos supor, aquelas águas termais, né? Estão lá, passando lá por dentro de rochas, lá bem lá no fundão da hidrossera, né? Tem um lençol freático, né? Passando, que vai sair em algum lugar. Quando ele sai, ele sai lá, ele sai na litrossera, né? Mas é água, faz parte da hidrossera, entendeu? Agora, vamos supor, um balde d'água na tua casa, né? A água faz parte da hidrossera. Mas o balde d'água não significa hidrossera, né? A gente tá falando aqui de ambientes naturais, partes naturais do planeta, certo? Deixa eu ir com mais esse casaco aqui. Tá certo? Todo mundo entendeu? Sim, sim, sim. Então, a gente tá falando de coisas naturais, né? Não de coisas produzidas pelo homem, né? Gente, me digam uma coisa aqui, ó. Vamos ver. As condições para a vida na Terra. Quais são as condições para a vida na Terra que vocês pensam assim, que não, isso é fundamental para que exista? Oxigênio. Água. Comida. Água e comida. E uma temperatura também, gente. Família. É? É. Família. A temperatura é muito importante, né? Para que exista vida na Terra. A temperatura média da Terra, média, é 15 graus Celsius, certo? Essa é a temperatura média. Se a temperatura ficar muito abaixo disso, vai chegar um momento que a vida vai acabar. Certo? Então, aí, ano passado, quando eu tava falando sobre isso, os alunos disseram assim, ah, tá, mas lá em Europeba deu menos não sei quantos graus. Tudo bem. Dá menos não sei quantos graus. Mas é somando a Terra inteira, né? É, isso, né? Dá menos... A temperatura depois sobe daí. Mas isso é um período do ano, é um dia que deu, não é a temperatura média da Terra. Vocês imaginam a temperatura média da Terra ser, sei lá, 3, 4 graus negativos? Aos pouquinhos a vida ia se acabar, né? Porque não ia ter condições. A mesma coisa a água. Agora a gente tá vivendo uma seca danada, né? Vocês estão percebendo isso. Deve estar acompanhando pela televisão, ou sei lá, pela internet. Eu acompanho pela internet. Vocês devem ter visto que a Lagoa do Peri, a gente nunca viu a Lagoa do Peri, uma faixa de areia tão grande quanto tá agora. Porque a Lagoa tá secando. Ano passado a gente foi fazer uma aula de Campo Lagoa, tava lá em cima. Pois é, e agora tá muito seco, né? Faz dias que não chove, né? Um tempão. Dá aquela chuvinha, assim, que mal molha o solo, daí já vem o sol e evapora a água, e essa chuva não vem, né? E a gente sabe que a gente precisa de água. Se a gente for... Eu observo aqui o meu quintal, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu tenho uma cisterna, né? Pra recolher a água da chuva, pra usar na horta, pra usar... Pra lavar a calçada e tudo mais. Não tem mais água na minha caixão, exemplo. Certo? Acabou. Então, assim, acabou. Daí eu não vou usar a água da casã pra molhar a horta. E paciência, a horta foi. Sabe? O que eu tinha na horta foi embora. Por quê? Porque os seres vivos precisam de água pra sobreviver. E algumas plantas, né? Não tem adaptação pra ficar tanto tempo sem água e acabam morrendo. Certo? Sim. Então, a gente já... Oi? Aqui onde eu moro, aqui nos Açores, tem um lago... Na verdade, tinha um laguinho que ele era bem grandão. Ele passava até debaixo da estrada, uma parte dele. Tinha um monte de peixe, tartaruga, tinha até aves nele. E agora ele tá seco, não tem uma gota de água. Os peixes sumiram, as tartarugas sumiram e quase não tem mais ave nenhuma. Nossa, tá vendo? Isso comprova pra nós que, assim... O meu sítio tá tudo cheio. Como? O meu sítio tá tudo cheio, porque passa um rio grandão. O teu sítio... Tá cheio de água. É, mas é em outra cidade, não é, João? Não, é. Então, então daí... É que aqui onde abastece a nossa sul da ilha, tá ficando sem água. É. Por isso que a gente tá utilizando. O teu sítio pode ter quanta água tiver, né, no rio. Tem que economizar muita, muita água agora. Tem, mas o rio dele tem bastante. Então, não é a mesma situação aqui. Não, é outra situação, né. Deve ser também, assim, um lugar que a mata ciliar é bem preservada. Porque quando a mata ciliar é bem preservada, o manancial, o local, consegue, né, guardar mais água, né. É, e talvez também seja, não sei, não sei onde é que é, né. Em que local, em que lugar que é. Talvez tenha chovido mais do que aqui, né. Tá pronto. Mas enfim, foi. Aqui em casa tá tudo tão seco que a gramada ficando amarela e a torneira que fica lá no quintal, que não é ligada na caixa d'água, todos os dias, todas as tardes, falta água e daí lá não sai água nenhuma. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Aqui, durante o dia, no meu condomínio, tinha sempre água, né. Agora a caixa esvazia e a água só vem lá pela uma e meia da manhã, duas horas da manhã, é que vem a água. Aqui em casa, todo dia, à tarde, acaba a água, só volta de noite, sabe. Começa de manhã tem água, à tarde não tem mais. Pois é, então tem que economizar muito mesmo. Mas aí a gente vê, né, então assim, a atmosfera, né, hoje, por exemplo, eu tava dando aula pro oitavo ano e tava mostrando pra eles o seguinte, o quanto o oxigênio, né, é importante, certo? Então assim, nós, seres humanos e a maioria dos seres vivos, né, respiram o oxigênio que tem no ar. A gente tem um sistema, né, respiratório que consegue captar o oxigênio do ar e levar até lá as nossas células, certo? Mas só que quando a gente inspira, a gente não tá colocando pra dentro só oxigênio, né. Então, a gente tem que cuidar também da atmosfera do planeta, né, pra não poluir. Porque quando a gente tá inspirando, tá entrando tudo aqui dentro do nosso organismo, né. Tá entrando qualquer, tá, micro-organismos, poeira, gases, pode ter gases tóxicos, enfim. Tem essa mistura, né, de gases que formam a nossa atmosfera. A gente sabe que tem alguns gases que são os principais na atmosfera, né, mas tem muita coisa na atmosfera, né. Então a atmosfera é extremamente importante pra existência de vida no planeta, né. Ela tem que tá limpa e ela tem que ter uma quantidade adequada de oxigênio, né, pra que a vida nesse planeta possa existir, né. A outra coisa é a temperatura que a gente já viu e a água que a gente acabou de falar, que a gente tá vivendo uma situação bem diferente, né. Bem diferente mesmo, né, que é de seca no nosso estado e que a gente tem que cuidar bastante da água, né. Economizar o máximo que a gente puder, né. Gente, daí aqui, ó, quando a gente falou de biocera, a gente falou assim, pertence à biocera qualquer lugar, seja na litocera, na hidrocera ou na atmosfera, que é possível existir vida. E quando a gente fala de vida, a gente já pensa de cara, assim, o ser humano ele é muito antropocêntrico. O que que significa isso? Ele centra o seu pensamento na sua espécie, né. Então quando a gente pensa em vida, a gente pensa nas vidas que a gente conhece e na nossa vida, né. Mas existe diferentes tipos de vida no planeta, né. E adaptados a muitos, a muitas situações, né. Então quando a gente pensa assim, em biocera, a gente imagina assim, ah, na cratera do vulcão não deve ter vida, né. Principalmente um vulcão que ainda está ativo. Existe. Existe bactérias, micro-organismos que suportam aquela temperatura extrema, né. Lá perto, nas próximas crateras dos vulcões. Aí, professora, isso daí faz parte da biocera? Faz, né. Se essa cratera, né, ela é capaz de ter vida ali nela, mesmo que seja uma vida que a gente só vai conhecer através do microscópio, né. Mas é vida. E se é vida, se é um lugar que propicia a existência de algum tipo de vida, faz parte da biocera também. Tá? Se a gente tem, sei lá, vários, um quilômetro de altitude, pode conter micro-organismos? Em muitos, em uma altitude? Muita altitude. Pode, pode. Então, em todo lugar pode ter biosfera? Pode. Todo lugar? Todo lugar. Na litossera, na hidrossera ou na atmosfera, tá. E se vocês olharem a figura aqui, ó, tá. Fala o nível. Tem a nível... Oi, oi. Aqui na página 21 do livro, fala de um gancho que voa 8 quilômetros acima do nível do mar. Pois é. 8 mil metros, não quilômetros, Vitória. Ele fala 8 mil metros, mas 8 mil metros é quantos quilômetros? É, tá certo. Cada quilômetro tem mil metros. É, tá certo, tá certo. Então, né, esse ganso, imagina, né, acha fôlego, né, pra voar numa altitude dessa, né, Imagina se... E depois pra pousar, né, ficou cansado de voar lá em cima pra pousar ainda, descer tudo. Não, gente, e a 8 mil metros do nível do mar, tem muito menos oxigênio do que é o nível do mar. Então, ele tem que ter essa capacidade de conseguir respirar com pouco oxigênio, né. Mas ele tá adaptado pra isso, certo? Quer ver uma coisa? Vocês pensem assim, ó. Imagina aqui, ó. A 10 quilômetros do nível do mar, né, pode ter vida ainda, certo? É 10 mil metros. Imagina a pressão. Imagina assim, ó. Tem o mar, né? Imagina ali o oceano. Então, eu tô com meu barco aqui em cima na água, certo? Eu tenho acima de mim toda a camada de ar fazendo pressão sobre mim, certo? E o meu corpo tá adaptado pra isso, certo? Daí eu mergulho. A medida que eu mergulho, que eu vou descendo, se eu não tiver equipamento, eu posso ser achatada, né? Por quê? Porque tem a pressão do ar e mais a pressão da água em cima de mim. Então, imagina o ser vivo que tá lá a 2 quilômetros do nível do mar, a 3, a 4, a 5, a 10, né? Tem muita água em cima dele, é muita pressão da água e ainda acima da água tem a pressão do ar. Então, esse ser vivo, ele tem que estar muito bem adaptado pra aguentar essa pressão toda. É o caso dos peixes das regiões abissais, né? Então, pra aguentar essa pressão toda, eles têm que estar muito bem adaptados. E, né, lá no fundão, até onde eu encontro vida, faz parte da biosfera. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Então tá. Aí vocês viram aqui também, ó, que tem o peixe caracol, que é encontrado no oceano Pacífico, a 8 quilômetros de profundidade. Então, o ganso, né, é a 8 quilômetros de altitude, consegue viver, andar lá, né? Voar pra lá. E o peixinho, a 8 quilômetros de profundidade. Vocês acham assim, gente? Vocês imaginem o seguinte, se eu pego esse peixe e puxo, de repente, assim, lá de baixo, trago pra cima, o que vocês acham que vai acontecer com ele? Ele vai se pudir e morrer. Vai explodir. Vai explodir. Exatamente isso que vai acontecer. E se eu pegar um peixinho, um peixinho nosso aqui, que tá aqui, mas aqui em cima, né, a 2 quilômetros, 1 quilômetro de profundidade, até menos, né, pegar esse peixinho, botar dentro de uma caixa com a pressão atmosférica da onde ele, com a pressão da onde ele tá, né, daí levando lá pro fundão, chegar lá, abrir a caixa, o que vocês acham que vai acontecer com ele? Ele explode também. Ele vai, ó, achar. Ah, ele vai, ah, ele vai encodir, é encodir, é o contrário. Ele vai achatar, tá? Se eu pegar um peixe lá e trazer pra cima, né, ele vai explodir. E se eu pegar um peixe de cima e botar lá embaixo, ele vai encodir. Não é nem o que ele vai mesmo ser espremido pela pressão. Não, encodir, encodir, não. Quem foi que entrou agora? Acho que eu tenho contato do João. Ah, não, é Maria Eduarda, é Maria Eduarda. Maria, depois tu vai ter que ver a gravação, porque tá quase no fim da aula, né? Tá? Depois tu vai ter que olhar a gravação pra pegar as explicações, tá bom, querida? É a Duda mesmo. Não sei. Ela é o irmão dela, João. O contato dela tá, João Inácio. Olha, pode ser outro e-mail, eu também tô agora com o Kim Mina. Ela pode estar com outro contato do irmão. Tem que perguntar quem é, não é? Tá, Maria, só um pouquinho, gente. Maria Eduarda, você entrou? É a Maria Eduarda falando no chat, falando no chat. É a Maria Eduarda mesmo? Sim. Ela falou no chat. Sim. Tá. Então, gente, a gente tem aula hoje até 11h05, tá? Então, ainda tem um tempinho. Até aqui, todo mundo entendeu, não tem, dê uma olhadinha aí, né? Dê uma olhada, vê se entenderam tudo, se tá tudo certo, se tem alguma pergunta pra fazer, tá? Ô, professor, eu achei estranho uma coisa. Oi? É assim, tu falou que se a gente pegar aquele peixe lá e trazer ele aqui pra cima, ele vai explodir. E aqui na imagem dele, parece que ele não tá na água e ele tá normal. Não, mas ele tá, é porque ele tá no fundo, né? Ah, tá. Ele tá aqui no fundo e não, e ele tá normal mesmo. No ambiente dele, ele tá normal. Vocês já viram no... Dá pra perceber que ele não tá na terra por causa que eu tava indo a... Ele dá pra ver que ele não tá encostando, não daria pra ver a sombra. Isso. Tem um jogo, tem um jogo que é de PC, que não precisa se instalar de web, assim. E ele tem a ver porque a gente tem a vida na atmosfera, tem a vida na litosfera e tem a vida na hidrosfera. Daí a gente pode virando as espécies a cada evolução que a gente consegue, né? Daí a gente vai pra um habitat. E daí nesse habitat, se a gente for pra outro mais fundo, a gente vai morrendo por causa da pressão. Então a gente tem que correr pro nosso de volta. E ele é assim, a gente não pode ficar fora do nosso. Sei, sei, é um joguinho do Ponteo, né? É o Descenders. Ah, que legal! Tem tudo a ver com esse conteúdo. O nome é Deep Ponteo. Como é que é o nome? Deep como se escrevesse fundo em inglês, de ep.io. Ah, que legal! Escreve no site. Tô escrevendo. Olha, então, tá vendo? É um joguinho que dá pra... Ah, sim! Escrevi errado, prof. Escrevi errado. É, o de cima tá errado. O de baixo virou um link porque já sabe que é um jogo, sabe? Daí se tu clica, já vai lá. Eu só pesquisei ali, daí eu já cliquei e já apareceu no jogo, né? Não apareceu nenhum item no Google. Ah! Então faça o seguinte, joguem hoje pra ver. Quem não jogou ainda, joga pra ver. Quem já jogou, já sabe, ó. Tá vendo que legal? Porque à medida que vai mudando... Só que tem outras coisas aí... Não, dá pra traduzir também, Gabi. O Google tá traduzindo. Mas, assim, se a gente fica lá no fundo e tal, tem os predadores. Então a gente pode ser comido a qualquer momento. A gente tem que ficar de olho, assim, enfiar nas coisas pra se esconder. Ah, então trabalha um pouco de relação ecológica também, né? Sim, trabalha várias coisas, sim. Então, é o que eu ia falar pra vocês aqui, ó. Na página 22, tá? Fala que eu ia... Eu vou falar no próximo encontro do dia... Na quinta-feira a gente tem outro encontro, se eu não me engano, né? Ou é amanhã? Ih, não sei, eles não passaram ainda os horários por nós. É amanhã ou quinta tem outro encontro. A gente vai ter outro encontro. A gente vai ter dois encontros por semana agora, tá? Eu ia falar de ecossistema, mas, vê, esse jogo aí, né, que tu falou, ele tá... Então, assim, tá lá embaixo do mar, na profundidade, não pode sair dali, porque se sair, pode morrer, né? E aí, o que que acontece? Quando ele tá ali, ele está em interação com o ambiente, certo? Ali, ele vai ter uma pressão adequada pra ele, uma temperatura adequada pra ele, né? Vai ter uma salinidade, a quantidade de sal dissolvido, que a gente já fez várias, várias atividades sobre a solução, né? A quantidade de sal dissolvida tem que ser adequada. Gente, tem alguém com um microfone fazendo muito barulho. A quantidade de sal dissolvida na água tem que ser adequada. Tem que ter pra tudo adequado pra aquele ser poder viver naquele lugar, certo? Então, assim, ele tá se relacionando com coisas que não são vivas no ambiente dele, né? Mas tá se relacionando também com coisas que são vivas, como ela falou ali do predador. Tem que me cuidar do meu predador, eu tenho que me esconder. O predador é um ser vivo, né? Eles mantêm uma relação de presa e predador, né? Essa relação ecológica se chama predatismo, né? E quando eu tenho uma região que tem fatores físico-químicos, né? Com temperatura, pressão, salinidade, etc e tal, e tenho também fatores biológicos, que são os seres vivos, e que esses fatores, os biológicos e os físico-químicos, se interrelacionam, eu tenho um ecossistema, que é o tema que a gente vai trabalhar na próxima aula com mais detalhes, tá? Então, assim, esse jogo, ele é legal, porque talvez, muitas vezes, a gente vai jogando e não entende muito bem o que tá jogando, mas, por exemplo, depois de falar aqui, ó, né? Quem foi que falou do jogo mesmo? Eu, Sofia. A Sofia, veja só, a Sofia já associou, isso é muito legal, viu, Sofia? Isso é muito bom. Ela já associou o conhecimento que ela adquiriu hoje ao que o jogo propõe, certo? Então, alguns jogos são muito legais, só que às vezes a gente joga sem saber nem o que tá jogando, certo? Mas, é legal ver, assim, dá pra ver que ela aprendeu, né? Porque ela fez uma associação, ela relacionou as coisas que ela jogava no jogo com o conteúdo aqui. Isso é muito bom. Gostei, tá? Tem um jogo também, prof, que é o The Sanders. Do quê? The Sanders. Ah, The Sanders. É pra Xbox, é o Oni, que, tipo, tu pode ser um macaco, daí tu vai evoluindo aos poucos, sabe? Macaco, um páscoo, um ser, um micro... Só que é pago esse jogo, né? É pago, sim. Ah, tá. E esse ovo que ela fala... Tem outro também, prof, tem outro que é parecido com esse do Nicolas, só que ele não tem essa coisa de profundidade nem nada. Ele tem os biomas, a floresta, o gelo, o deserto e o nosso normal, assim, de tropical, coisa assim, e o oceano. Daí a gente pode ir evoluindo e a gente também tem esse negócio dos predadores. Então a gente tem que se cuidar também, tem uns buracos que a gente pode se enfiar, só que a gente pode ir pros outros biomas, depende. Se a gente é do gelo, se a gente for pro deserto, a gente começa a pegar fogo. Então não pode. Daí tem pouca coisa, assim, mas não é muita coisa dos biomas, é mais da evolução, assim, dos predadores. É muito bom que eu... Eu tenho certeza que à medida que a gente for falando agora, vocês vão associando os conteúdos aos jogos, tá? Então, gente, ó, eu tenho que ir pra outra aula, tá? Até o próximo encontro, que eu não sei se é amanhã ou se é quinta-feira. Tchau! Mas aí vocês vão receber o link, tá bom? Beijo, pessoal! Tchau, prof! Tchau, queridos! Até!